Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima? Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão mas especialmente por óbvio aqui no Cabeça pra Cima é muito bom poder contar com a sua companhia ter lá no nosso Facebook aquela informaçãozinha do estou assistindo, ter o seu retorno continuamente falando com a gente sobre o quanto que a gente faz aqui e abençoa você aí onde você está e onde você estiver essa é a nossa missão, abençoar a sua vida por isso a sua informação ela é importantíssima pra cada um de nós, não apenas pra mim mas pra toda a nossa equipe que o Senhor abençoe, guarde, continue aí tomando rédeas na sua vida e te trazendo bênçãos abundantes é o mesmo que nós também desejamos e dizemos pra você querido semeador de Boas Novas você que tem entendido a nossa missão e tem nos ajudado ajudado com muita oração ajudado também com a sua contribuição financeira financeira pra que nós possamos continuar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana que o Senhor te cubra de bênção e que ele possa atender os desejos do teu coração e retribuir a tua disposição de semear no reino de Deus obrigada pela companhia de todos vocês queridos, hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito importante esse é um daqueles programas de utilidade pública e você vai ver porquê na verdade, segundo a própria Organização Mundial de Saúde as doenças do coração e o AVC elas são a principal causa de morte por doença em todo o mundo por ano, mais de 17 milhões de pessoas acabam morrendo por conta dessas doenças muita gente, 17 milhões de pessoas morrendo por ano em todo o mundo e aqui no Brasil, segundo a Secretaria de Saúde cerca de 300 mil pessoas morrem por ano em função das doenças cardiovasculares esses números por si só, eles já são mais do que suficientes pra que se tenha um dia especial um dia pra chamar a sua atenção, pra chamar a nossa atenção pras doenças cardiovasculares 29 de setembro, dia mundial do coração e é sobre ele que a gente vai conversar aqui no Cabeça Pra Cima de hoje sobre ele, o coração começamos com o nosso informativo o dia mundial do coração foi criado no ano 2000 pela Federação Mundial do Coração o objetivo é claro alertar as pessoas sobre a importância de manter uma boa saúde desse órgão tão importante para o funcionamento do corpo dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 300 mil brasileiros por ano sofrem infarto agudo do miocárdio que acaba sendo fatal para 30% deles é preciso combater os principais fatores de risco para eventos cardiovasculares hipertensão, diabetes, dislipidemia que são os níveis elevados de gordura no sangue há ainda o histórico familiar estresse, tabagismo, obesidade, sedentarismo e doença de tireoide não existe um momento exato para que os sintomas se manifestem por isso é necessária a conscientização e o conhecimento dos sinais sintomas e fatores de risco a melhor prevenção é ir ao cardiologista e seguir as orientações dele, sempre pois é, a gente tem visto que inclusive crianças elas estão aí tendo também problemas nessa linha de doenças cardiovasculares gente, eu quero no início desse programa agora aqui dizer para você, você lembra do versículo bíblico você que conhece a Bíblia que diz sobre tudo que deves guardar guarda o teu coração eu penso e quero provocar que esse versículo hoje sirva também para o tema saúde que a gente vai falar no programa de hoje dia mundial do coração é o nosso tema e para falar sobre ele claro, eu tinha que ter aqui no estúdio o Fábio Tuch ele que é especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia doutor em Ciências pela UERJ e falou do coração aí a gente está aqui com você tendo você aqui com a gente obrigadíssima por atender os nossos convites é um prazer sempre aqui presente e falar aí de um tipo de doença que é responsável pela maior quantidade de mortes por doença em todo mundo as doenças cardiovasculares incluindo as doenças cardíacas e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte juntamente com série de tipos de câncer as doenças crônicas não transmissíveis que a gente chama caramba, então a gente tem que ter um dia mundial do coração de verdade com certeza tem que ter mas quero apresentar para vocês também Cátia Duarte ela que é nutricionista primeira vez aqui na cabeça primeira vez que delícia obrigadíssima pela sua presença muito obrigada pelo convite estou adorando estar aqui que coisa boa e falar de alimentação que tem tudo a ver tudo a ver com as questões também das doenças do coração sim, principalmente pela prevenção já das doenças como forma de prevenção é muito importante alimentação entrando aí como forma de prevenção você acha que as pessoas estão mais atentas para isso nos tempos atuais? sim, eu acredito que sim a procura hoje no consultório é muito grande em termos de saúde, de estética as pessoas quando percebem que tem algum probleminha já ali nos exames laboratoriais elas correm para o nutricionista elas correm para o cardiologista e elas se preocupam um pouquinho mais com isso sim Fábio, você acha que realmente a gente fica assim num nível tão sério a ponto de precisar ter um dia para chamar a atenção da população, para as doenças cardiovasculares e como é que você vê a importância de se ter um dia assim para chamar a atenção das pessoas? eu acho que deveria ter um mês não só um dia porque realmente o peso é para a sociedade em termos de perda de vidas produtivas e de tudo mais é muito grande em função das doenças cardiovasculares então acho que um dia é pouco é assim, um dia só para chamar a atenção olha, eu estou impressionada como setembro é um mês especial nesse sentido das campanhas de prevenção de chamar a atenção da população para uma série de doenças estou impressionada porque quase todo dia de setembro tem uma motivação especial e hoje 29 de setembro dia mundial do coração coração que é um dos órgãos principais em termos de vida o principal responsável pela vida de uma pessoa é o coração ou é o cérebro? se nós considerarmos que vida tem interação sentimento, prazer com certeza é o cérebro tanto que a gente tem o critério de morte cerebral que o coração continua batendo mas a pessoa tecnicamente está considerada morta mas assim, eu acho que não dá para a gente separar infelizmente a gente aprende, por exemplo, medicina separando as coisas o pneumologista cuidando do pulmão o cardiologista cuidando do coração o neurologista cuidando do cérebro no fundo a gente sabe que o corpo humano é um sistema complexo em que as interações ali elas não são simples sofre influência tanto de questões ambientais sociais e também, por exemplo, genéticas do próprio corpo então, eu não diria que tem um órgão específico que seja mais importante não acho que o importante é cuidar da saúde do corpo como um todo você compartilha dessa questão? concordo, concordo plenamente porque às vezes a gente fica nisso vai começar a cuidar você trouxe um número significativo de pessoas que procuram o consultório também por estética mas começa a cuidar da estética mas às vezes não entende que a questão estética é de dentro para fora de dentro para fora e você tem que cuidar cuidar da saúde como um todo para que você possa garantir uma vida uma qualidade de vida uma vida saudável especificamente mais uma vez, dia do coração chamando a atenção da população para a questão das doenças cardiovasculares vocês acham que falta informação de fato para as pessoas ou falta uma predisposição das pessoas se cuidarem e elas ainda não conseguem efetivamente priorizar a prevenção eu acho que sim, não falta informação a gente estava até discutindo isso ali fora antes do programa a gente tem muita informação hoje em dia, acesso imediato à informação a questão é que você tem muita informação que é de má qualidade ou não é tão confiável informações que são conflitantes informações que muitas das vezes falam de benefícios que no fundo não são os benefícios que a gente procura na vida real se a gente for ser um pouco mais crítico então assim, um exemplo não adianta você estar tomando um remédio pensando só de baixar a sua pressão ou baixar o seu colesterol você tem que entender que para tomar um remédio ele tem que comprovadamente melhorar a sua qualidade de vida melhorar a sua expectativa de vida te trazer a felicidade e tudo mais só que infelizmente a gente tem essa percepção de que os desfechos que a gente chama substitutos, exames laboratoriais necessariamente são o suficiente não são, na verdade tem muitos remédios ou muitas terapias que na verdade nem impactam tanto nos exames mas melhoram muito a qualidade de vida das pessoas então assim, acho que essa percepção também é uma percepção equivocada que dificulta com que as pessoas realmente utilizem essa informação de uma forma mais saudável muitas vezes a gente tem conversado aqui já ouvi de vários médicos vários especialistas até uma colocação com preocupação de que a nossa medicina especialmente aqui no Brasil não é uma medicina preventiva que a gente não cuida da saúde a gente cuida da doença quando a gente está falando de doenças cardiovasculares, por exemplo cuidar da doença a gente vê números assim preocupantes de morte, principal causa uma das principais causas de morte por doença no nosso país e a gente vê que no mundo como um todo cuidar da doença muitas vezes é tarde demais quando você começa a ter os problemas cardiovasculares já é preocupante a pessoa vai conseguir ter cura e retomar uma vida de normalidade? a gente, assim, as doenças cardiovasculares tem um espectro muito amplo de doenças mas especificamente se a gente for falar das doenças relacionadas ao entupimento das artérias na questão da aterosclerose aí está incluído o infarto o entupimento das artérias do cérebro o cuidado tem que ser feito preventivo mas também uma vez que você tem a doença e esse cuidado, a base desse cuidado é o estilo de vida saudável muitas das vezes as pessoas se apegam a tomar remédio achando que é o suficiente ou eventualmente a fazer um procedimento cirúrgico lá de botar uma ponte safena e achar que o problema está resolvido botar um estente na verdade não é aquilo é um ponto ali do tratamento mas o tratamento é um tratamento de uma doença crônica que vem desde a diminuição dos fatores de risco modificáveis e aí estão relacionados muito ao estilo de vida a alimentação a prática de atividade física você não fumar controlar o peso e depois também quer dizer, isso continua sendo a principal recomendação para o tratamento só que como você tem um risco muito aumentado depois que você tem um infarto por exemplo, de ter um novo infarto aí você acaba também lançando mão de medicamentos que eles contribuem para reduzir esse risco mas a base do tratamento com certeza é um estilo de vida saudável além de ser depois da doença e falando em estilo de vida saudável a gente inevitavelmente vai para a alimentação vai para a alimentação a gente tem visto essa questão de crianças inclusive sendo impactadas por uma série de doenças a obesidade etc por conta de alimentação claro que isso tem uma participação e uma responsabilidade enorme dentro de casa mas como é que você tem visto políticas públicas no sentido de ajudar nesse processo de alimentação saudável? Existem várias campanhas sobre alimentação saudável inclusive em clínicas da família reuniões com os pais até mesmo as pediatras orientando os pais para que levem realmente a um nutricionista para que façam uma alimentação mais saudável retirando as gorduras as frituras fast food das crianças que cada vez mais isso é muito comum na vida das crianças os pais por conta de uma praticidade é mais fácil vamos no fast food do que fazer uma janta do que fazer uma comida saudável os doces tudo isso envolvido mas existem campanhas muito interessantes de políticas públicas relacionadas à alimentação infantil dentro das UPAs das clínicas da família nas escolas mas eu acho que ainda poderia ser melhor essas campanhas deveriam ser mais enfatizadas por digita populacional nesse ponto de vista quando você tem por exemplo uma política de aumento de impostos sobre por exemplo o cigarro isso teve um grande impacto em reduzir o risco do cigarro mais até do que campanhas educativas o mesmo com certeza acontece por questão da alimentação se você começar a sobretaxar comidas que são ricas em sal ou em gordura por isso ela tem um impacto na saúde da população muito maior do que você fazer campanhas isoladas só de conscientização uma vez por ano falar sobre isso então assim a gente vê que existe um papel aí de políticas públicas que pode ser feito e que tem um impacto importante sim inclusive em relação a isso teve até o aumento também do refrigerante já relacionado realmente a isso eles aumentaram o valor do refrigerante exatamente para tentar inibir o uso de refrigerante como estava sendo feito anteriormente é muito gostoso mas é muito ruim para a saúde efetivamente é ruim para a saúde queridos a gente já precisa fazer a nossa primeira paradinha vou para o intervalo e quando a gente voltar vamos conversar um pouquinho sobre as doenças propriamente ditas lembrar já que é dia de chamar atenção para as doenças do coração as doenças cardiovasculares vamos relembrar aqui quais são as principais doenças seus impactos na saúde das pessoas falar um pouquinho sobre essa questão dos fatores de risco dessas doenças também tá bom? mas vamos para o intervalo cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí queridos hoje aqui no dia 29 de setembro dia mundial do coração a gente está chamando sua atenção participando dessa campanha para chamar sua atenção sobre o risco das doenças cardiovasculares né doenças cardiovasculares e o AVC são as que mais matam por doença em todo o mundo e a gente precisa se engajar aí nos nossos mecanismos de proteção já que a gente está falando dessas doenças quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? as que mais matam as mais comuns as mais preocupantes são as doenças relacionadas ao entupimento das artérias que levam sangue para o coração as doenças isquêmicas cardíacas que a gente chama isquemia é falta de sangue para o músculo cardíaco e aí quando a gente fala dessas doenças no dia a dia quais são os nomes? AVC por exemplo é uma doença cardiovascular? que 90% das vezes é entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro o AVC pode ser isquêmico que é falta de sangue ou pode ser hemorrágico que é sangramento sangramento tem tom de 10% e está muito associado por exemplo com pressão alta hipertensão arterial pressão alta não controlada então assim o coração ele tem várias estruturas tem uma capa que envolve o coração que é o pericárdio que você pode ter doenças inflamatórias viroses não pericardite você tem o músculo que pode ter doenças inflamatórias tipo miocardite que é a inflamação do músculo ou a doença isquêmica com infarto que falta o sangue para o músculo o músculo morre e faz uma cicatriz aí você tem que desentupir a artéria tem que botar pontes afentos você tem as estruturas internas das válvulas cardíacas que envelhecem e que pode ser necessário que você troque que tem que trocar a válvula também botar uma válvula ali mecânica e tudo mais então assim depende né o coração é uma estrutura complexa tem as arritmias que são os batimentos fora do ritmo mas assim o que chama a atenção do ponto de saúde pública realmente é a doença isquêmica de entupimento das artérias e as isquêmicas são especialmente o AVC é a isquêmica cardíaca o AVC e tem a doença cérebro vascular que é dos vasos que levam sangue para o cérebro e compõe as doenças cardiovasculares o diabetes ele se inclui nessa questão das doenças cardiovasculares? o diabetes ele é um fator de risco para as doenças cardiovasculares porque ele está associado a uma a uma a lesão nas artérias tanto grandes quanto pequenas artérias e você tem por exemplo a cardiopatia diabética que ela é comum afetar os pequenos ramos ali os ramos finais das artérias cardíacas às vezes você nem tem tanto entupimento onde a artéria é mais tem um diâmetro maior é mais no terminal então assim o diabetes com certeza ele tem uma ação direta aí no coração como fator de risco ou como também causa de cardiopatia de doença cardíaca dá pra assim a gente posicionar a que efetivamente tem sido o maior fator de morte morte o que? morte por doença morte morte de pessoas morte é o conjunto delas são as doenças cardiovasculares as doenças cardiovasculares são o principal estatisticamente causa de morte principalmente a partir dos 50 anos de idade se você pegar uma população abaixo dos 50 40 anos de idade você vai ter também provavelmente doenças relacionadas a violência traumas, violência doenças infecciosas mas de uma forma geral a doença cardiovascular as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte aí na população em que medida a alimentação ela tem contribuído para o aumento dessas doenças? na verdade aquela alimentação inadequada que as pessoas fazem com base de muita fritura fast food refrigerantes aquela alimentação inadequada que as pessoas fazem então hoje a procura de uma alimentação mais saudável elas podem realmente prevenir as pessoas consomem poucas fibras poucas frutas e isso pode também fazer com que elas tenham maior risco de desenvolver uma doença cardiovascular e aí a gente no mundo atual com estilo de vida todo mundo tem pressa todo mundo come correndo come andando e tal acaba optando por uma alimentação menos saudável sim é mais fácil parar em um lugar e comer uma coxinha de galinha do que sentar e almoçar fazer uma alimentação mais saudável com uma boa salada um arroz integral então a correria também faz isso mas assim as cabeças das pessoas aos pouquinhos estão mudando realmente em relação a isso hoje em dia já estão se adaptando mais às marmitinhas fit levando as marmitinhas para o seu trabalho levando uma alimentação mais saudável preparando uma alimentação uma merenda escolar mais adequada para os filhos isso aos pouquinhos está sendo modificado a gente sempre fala em alguns vilões do ponto de vista de alimentação quais são os principais vilões efetivamente para no sentido de doenças cardiovasculares já que a gente está hoje falando aqui no dia do coração então as frituras em geral os refrigerantes produtos enlatados que contém muito sódio os embutidos também que contém muito sódio os próprios alimentos onde tem adição do próprio sal na alimentação então isso também dificulta bastante hoje as pessoas consomem cerca de 12 gramas de sal na alimentação quanto correto seria 5 gramas apenas de sal que daria uma colherzinha de chá por dia então esses são os grandes vilões porque podem elevar a pressão arterial causar o entupimento de artérias então esse é um grande vilão e tem essa questão uma questão a gente está falando do sal mas o sal ele não pode ser retirado ele precisa ser diminuído mas não pode ser retirado porque também ele faz bem a saúde a gente não pode passar sem ele não deve passar sem ele o que eu costumo sempre dizer é que tudo tem que ter o seu ponto de equilíbrio nem acesso nem a menos então você tem que ter um equilíbrio em tudo em toda a sua alimentação nunca de mais e nunca de menos quando a gente fala em doenças cardiovasculares ao longo do tempo a gente sempre aprendeu ou se acostumou a ver essas doenças como doenças de adulto mas hoje em dia a gente tem tido muitas crianças também acometidas por doenças cardiovasculares elas começam a aparecer em criança com muito mais frequência ou de uma forma mais intensificada com certeza e dentro das causas de doenças cardiovasculares nas crianças você tem por exemplo doenças congênitas a criança nasce com aquilo ali é uma doença que vai seguir a vida inteira como se fosse uma doença cardíaca muitas vezes ela tem que fazer uma cirurgia muito precocemente para corrigir um defeito lá no coração mas assim a questão da obesidade do sedentarismo do estresse também porque as crianças hoje em dia vivem um estresse em que elas tem uma rotina que é pior do que provavelmente a rotina dos nossos pais em termos de compromissos e metas e tudo mais então a gente vê a epidemia da obesidade como um fator de risco que faz com que as crianças tenham o maior risco de ter uma pressão alta de ter diabetes mais precocemente colesterol alto e aí no segundo momento desenvolvendo a doença cardiovascular existe especificamente um tipo de doença que é hipercolesterolemia familiar que na verdade é uma doença genética do colesterol alto então aumenta muito o risco de você ter às vezes infarto numa criança ou numa adolescente ou num adulto jovem coisa que a gente só espera depois dos 35, 40 anos de idade infarto é doença de gente grande pelo amor de Deus mas você tem esses casos que são exceção mas que acontecem também existe uma idade certa para a gente começar a se preocupar em medir o colesterol? o recomendado é que você realmente isso depende muito de cada pessoa se a criança é obesa provavelmente vale a pena ela já desde cedo ter a mensuração do colesterol você tem uma história familiar importante para a morte em parentes jovens que morreram de infarto jovens e tudo mais porque tem o maior risco de ter as doenças que quando você começa a tratar mais precocemente você muda o curso da doença de uma forma de diminuir o risco dos eventos ao longo da vida mas assim a partir dos 17, 18 anos você tem que ter pelo menos uma mensuração do seu colesterol a sua pressão independente se estiver alterado ou não você vai fazer mais ou menos um acompanhamento mais ou menos frequente questão de bom senso na verdade de questões individuais do risco de cada uma pessoa não precisa porque a gente tem algumas doenças o câncer que você uma das doenças que matam também muitas pessoas que a gente diz olha a partir de tal idade tem que começar a fazer fazer o exame da próstata no homem etc mas essa questão do colesterol então é absolutamente individual e depende de histórico familiar histórico acho que é sempre a solicitação do exame é sempre uma questão individual obviamente você tem as políticas públicas que determinam se você deve fazer a partir de certa idade mas acho que é sempre uma decisão individual porque se a gente fala a partir dos 18 anos você tem uma criança que tem uma história familiar importante essa criança merece uma avaliação é mais precoce então acho que assim é sempre uma questão de conhecer o paciente e avaliar individualmente cada caso tem se falado que essa questão de fritura é um dos vilões realmente na questão de doenças especialmente as doenças cardiovasculares e tal mas vamos falar de um negócio gostoso é fritura não é gostoso existe algum tipo de óleo que seja mais indicado tem se falado muito aí no óleo de coco tem se falado na questão da banha de porco por exemplo como sendo uma coisa efetivamente saudável eu me lembro minha mãe usava muito banho de porco eu não tenho assim mais noção do tempo que banha pelo amor de Deus não como é que é essa história as pessoas tem exatamente essa reação quando você fala assim olha a banha de porco seria mais indicado as pessoas mas a banha de porco causa aquele impacto banha parece gordura parece gordura parece coisa que não é saudável exatamente mas por muito tempo foi utilizado minha mãe minha avó utilizavam a banha de porco a indústria lançou vários tipos de óleo óleo de soja óleo de canola óleos sintéticos e depois de muito tempo de estudo verificou-se que esses óleos eles saturavam então a banha de porco ela não satura então ela é mais adequada para utilizar né é claro que eu sempre recomendo que não se utilize nada para fazer frituras né que a gente hoje nós temos opções daquelas fritadeiras sem óleo então todas as frituras que eram utilizadas antigamente você tem a opção de colocar hoje de uma forma mais saudável dentro de uma fritadeira sem óleo né e fica tão saboroso quanto né então eu sempre recomendo o óleo de coco ou a banha de porco para fazer pequenos refogados né e realmente eliminar a fritura em geral né e o carboidrato também né o carboidrato é antigamente a gente se falava muito que a gordura fazia muito mal para o coração e o carboidrato era o mocinho hoje os papéis se inverteram né e hoje a gente já fala muito sobre o carboidrato o quanto o carboidrato tem contribuído também para doenças né cardiovasculares inclusive tem artigos recentes mostrando né estudos recentes mostrando que o uso abusivo de carboidrato na dieta acarreta várias doenças aumento de triglicerídeos diabetes né e doenças cardiovasculares e essas que já são aí né as precursoras de probabilidade então assim eu acho que é aquela questão as pessoas tem as vezes fazem uma leitura errada né e falam assim nossa então quer dizer que a gordura pode o carboidrato não pode começa a exagerar no consumo né de gorduras né em geral só que tudo é um equilíbrio né tudo tem que ter um equilíbrio então se você souber dosar a quantidade de cada alimento tanto de macronutrientes como de micronutrientes na dieta você consegue uma vida mais saudável e equilibrada perfeito já preciso de novo para o intervalo e no retorno eu queria conversar com vocês sobre queria entender como é que a gente pode perceber uma doença cardiovascular sintomas dessas doenças e como que a gente deve reagir quando esses sintomas acontecem né como que a gente pode medidas que a gente pode tomar quando acontecem as vezes uma pessoa que começa numa crise tendo um AVC as vezes medidas simples que podem salvar uma vida tenho certeza que vocês terão dicas aí pra gente nesse sentido vamos pro intervalo aí gente 29 de agosto de setembro que é agosto agosto já passou 29 de setembro dia mundial do coração sabe por que? porque as doenças cardiovasculares juntamente com AVC são as principais causas de morte de pessoas em todo o mundo mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo morrem por ano por conta dessas doenças e aí a questão é tão séria tão séria que as instituições definiram que era importante escolher um dia pra chamar a nossa atenção pra importância da informação da prevenção das doenças cardiovasculares né então se a gente tem que prestar atenção como é que a gente sabe que ela está chegando quais são os sinais de alerta pra uma doença cardiovascular vamos começar pelas crianças quais são os sintomas de alerta pra uma doença cardiovascular numa criança na criança você pode ter como manifestação por exemplo a criança que desmaia quando faz uma atividade física isso pode ser um indício de que a criança possa ter uma doença cardíaca ela merece uma investigação tanto do ponto de ser cardíaco quanto neurológico né ou se ela tem uma falta de ar que é desproporcional ao esforço então é aquela criança que não consegue acompanhar os amiguinhos no dia a dia das atividades o criança que fica com a pele cianótica fica azul né fica com as extremidades azuladas isso pode ser um indício também de doenças cardíacas é história de sopro cardíaco na maioria das vezes um sopro na criança ele é inocente ou seja não é doença mas ele muitas vezes merece ser investigado por conta de poder também já ser um indicativo de doença cardíaca né na criança né aceleração do coração então tem uma série de sintomas que chamam a atenção aí pra poder ter doença cardíaca né no caso da criança os sintomas são diferentes em mulheres ou em homens são assim a gente sabe que em homens os homens são primeiro os homens são muito mais estudados do que as mulheres na literatura médica então isso é uma questão né mais recentemente que você tem dado mais atenção especificamente a estudar as doenças nas mulheres e isso também a questão das doenças cardíacas nos homens o que é mais típico por exemplo do entupimento das artérias da angina que a gente chama é uma sensação de aperto pressão no peito mas que pode vir do umbigo até aqui a boca né que possa estar irradiando quer dizer saindo aqui do peito para os braços né então isso aí é o tipo na mulher muitas vezes se manifesta como um mal-estar como um mal-estar gástrico confunde com azia ou então uma indisposição uma falta de aline específica né e no idoso também quer dizer mulher e idoso são populações que tem manifestações mais atípicas que a gente chama né a azia por exemplo que ela que é uma sinalização da doença cardíaca né que pode ser um sintoma da doença cardíaca ela é diferente dá pra dizer é diferente da azia do alimento é mais forte só pra gente não ficar porque também assim né as pessoas dizem que mulher fica doente por conta né até com uma aziazinha já vai achar que tá com uma doença cardíaca é diferente é assim é o princípio que caracteriza a azia gástrica né por exemplo quando você tem um refluxo né uma gastrite se você deita piora a azia né ou se ela vem acompanhada aí uma alimentação que possa estar irritando mais aí o estômago né frituras ou coisas mais condimentadas e né se você apertar a barriga e doer provavelmente é gastrite não é o coração né então assim a palpação ela fala contra ser doença cardíaca mas acho que na dúvida você tem que procurar um médico pra poder fazer uma avaliação né não comeu nada não tem nada não é de repente começa com o negócio ou foi desencadeado pelo esforço físico né isso é muito característico de doença cardíaca né porque se você tem um entupimento ali se você faz esforço tem que ter mais sangue chegando pra levar oxigênio e se tem um entupimento ele não chega e dá o sintoma entendeu então assim é bem marcado sintomas com atividade física deflagrados pela atividade física serem mais característicos de origem cardíaca né então só pra gente estruturar sintomas em homens em homens acho que de uma população geral mas em homens sensação de aperto no peito né pressão no peito desencadeada pelo esforço físico que melhora quando você para de fazer esforço físico e que vá para os por exemplo para os braços para a mandíbula né falta de ar também de espinéia que a gente chama né falta de ar desproporcional o esforço pode ser uma manifestação inchaço nas pernas o coração grande pode dar inchaço nas pernas principalmente ao longo do dia desmaio aceleração principalmente quando a aceleração é no pescoço fala muito a favor de ser arritmia então tem uma série de sintomas que chamam a atenção para a doença cardíaca né e aí quando eles aparecem a gente tem que procurar o médico né se você tem uma dor no peito ali um aperto no peito você tem que imediatamente porque principalmente se ela não melhora com repouso porque o que acontece se você está tendo um infarto é um entupimento total da artéria né é uma emergência você tem que desentupir senão você tem risco de vida e tudo mais então a dor não vai embora nem que você pare de fazer o esforço físico às vezes a dor vem em repouso também né mas se tem uma dor ali que assim os estudos mostram que a percepção da pessoa também é muito importante se você está na dúvida né e sentiu que é uma coisa diferente na dúvida vai vai para a procura porque realmente pode ser uma coisa mais séria e eu acho que esse é um ponto bacana da gente chamar a atenção né porque é aquilo se a nossa medicina ela cuida da doença não cuida da saúde a gente vai se acostumando a fazer isso também né e muitas vezes a gente está com alguns sintomas e diz assim isso é besteira vai passar não preciso procurar um médico só vou procurar um médico quando se suar se piorar se não sei o que aí a gente vai procurar o médico quer dizer a gente também tem um comportamento que não é de prevenção na maioria das vezes né é de só tratar a doença então na dúvida vai no médico vai no médico vê o que tem se não for nada ótimo mas se for você quanto mais cedo começar a tratar de repente melhor é por aí por aí obviamente que tem tem que ver os excessos também você precisa ter um distúrbio de ansiedade claro mas eu acho que na dúvida você deve sim e a questão da prevenção como foi falado você não tem sintomas você não tem a doença mas você tem ali os fatores de risco conhecidos que são modificáveis né o peso adequado controle do peso alimentação saudável como a gente falou não fumar prática de atividade física né não ingerir bebida em excesso ter medidas de controle do estresse sono adequado tudo isso são medidas aí que as pessoas podem fazer para reduzir o risco de ter que estar procurando um médico por causa da doença já estabelecida né você por exemplo é o tipo da profissional médica que as pessoas devem procurar sem estar sentindo nada né sem doença nenhuma né é especialmente absolutamente preventiva preventiva exatamente muitos procuram depois que já tem uma doença instalada e que precisam modificar a sua alimentação por recomendação médica né mas por forma de prevenção né apesar de hoje a maioria das pessoas fazerem a procura numa consulta nutricional pela estética eu sempre falo que a estética ela está associada a uma alimentação saudável ela está associada a sua saúde se você está com a saúde boa você vai estar com uma estética saudável também né mas ainda assim é procurado né temos que procurar uma alimentação saudável já do início né sem precisar ter uma doença já instalada perfeito perfeito e assim a gente tem muitas vezes essa questão né as doenças do coração é o que a gente fala assim a pessoa teve um ataque cardíaco né teve um problema ali e como é que é essa questão do pronto atendimento o que a gente pode fazer em casa quais são os tipos de atitudes de coisas que a gente pode fazer que fazem toda a diferença e podem salvar uma vida é a primeira coisa é ter que ligar para uma emergência ou se a emergência a ambulância não é disponível pegar a pessoa e levar para o hospital não adianta você ficar fazendo nenhuma nenhuma parada cardíaca se você ficar fazendo a consultação sem ter a perspectiva de levar essa pessoa para o hospital ela não não faz sentido você tem que ter existem hoje em dia treinamentos para leigos de suporte de vida quer dizer no caso de parada cardíaca de casos de AVC que as pessoas são educadas mesmo leigos são educados a lidar com essa situação mas o fato é que é uma sequência de atitudes muito estruturada e padronizada em que o contato a perspectiva de levar essa pessoa para um atendimento hospitalar é fundamental se a pessoa tem uma parada cardíaca que você sabe que tem ali um desfibrilador que é aquele aparelho que dá um choque para reverter a arritmia isso aí é uma emoção também então procurar saber onde é que tem a disponibilidade desses aparelhos por lei em grandes eventos tem que ter os aparelhos disponíveis então se você vai para um grande evento com um número de pessoas você procurar saber onde é que é a emergência onde é que é o atendimento acho que é uma forma de prevenção caso você se depare com uma situação dessa de emergência e tem alguma coisa Fábio que você possa estar aí orientando para o nosso telespectador é daquelas situações de a gente às vezes ouve colocar assim a pessoa começou a ter uma dor forte no braço esquerdo no braço direito não sei o que começou a ter sentir alguma coisa assim que você diz opa cuidado isso aí é um sintoma que você deve chamar emergência não brinca com essa história esses sintomas que aparecem em casa e que são sintomas já de risco e que você deve chamar emergência a gente falou daqueles sintomas que podem sinalizar para uma questão da doença cardíaca agora aqueles sintomas que já sinalizam uma situação de risco dentro de casa e que não brinquem com isso chame um atendimento se a pessoa está tendo em repouso uma falta de ar importante está tendo uma dor no peito importante que vai para os braços por exemplo se a pessoa desmaiou se a pessoa por exemplo teve sintomas de um acidente vascular cerebral tipo ficou com a boca torta ficou com um lado paralisado ou com dificuldade de falar ou não consegue falar as palavras direito isso são sintomas que podem sinalizar tanto para um infarto quanto para um AVC e que a pessoa deve procurar o atendimento médico de emergência outro dia a gente estava numa roda de conversa se alguém falando sobre a questão de saúde doença etc e não sei se é brincadeira ou se é verdade uma pessoa quando ela começa com essa coisa de entorta boca não consegue falar tem uma palavra que você pode dizer se a pessoa não conseguir repetir é porque ela não é uma palavra se você perceber que a pessoa está falando com dificuldade dependendo da área do cérebro a pessoa nem fala é um tipo de afazera a pessoa nem fala mas se enrolou a língua a boca ficou torta isso aí mesmo que seja transitório porque muitas vezes tem um ataque esquêmico transitório tem uma esquemia transitória que a pessoa tem aquele sintoma e depois melhora essa pessoa deve procurar atendimento porque os primeiros 48 anos aumenta muito o risco dela vir a ter um acidente definitivo que vai deixar sequelas então deve procurar uma emergência assim muitas das vezes mesmo que seja transitório o déficit ela tem que ficar hospitalizada e porque as vezes a gente brinca com isso teve um problema e não passou deixa eu falar passou acabou aí a gente não vai olhar também disso que a gente está falando e também disso são essas atitudes de não buscar o atendimento que engrossam esse número de pessoas que morrem a cada ano por conta das doenças cardiovasculares cerca de metade dos pacientes que tem um infarto mesmo agudo do entupimento não chegam no hospital ou porque não tiveram a possibilidade ou realmente negligenciaram lá os sintomas iniciais que as vezes antes do infarto você pode ter um desconforto e você negligenciou e aí acaba que quando teve realmente o evento não teve a possibilidade de ir para o hospital não consegue dar mais tempo de fazer nada ok vamos de novo para o nosso intervalo e já é o nosso último intervalo mas a gente volta já já gente olha só hoje repetindo de novo 29 de setembro dia mundial do coração um dia reservado para chamar a atenção de toda a população de todo mundo para a questão das doenças cardiovasculares porque é incrível são as que estão na liderança sair das causas de morte por doença em todo o mundo e como a gente já falou aqui no início do programa durante o programa a questão não é nem falta de informação as pessoas tem as informações mas na verdade não estão se mobilizando na medida do necessário para poder prevenir ou cuidar dessas doenças quando elas aparecem e aí a gente está aqui com os nossos especialistas Fábio e também com a Kátia para chamar sua atenção e lembrar que a gente precisa cuidar precisa cuidar para evitar o pior para evitar uma situação de morte e aí nesse finalzinho de programa vamos dar uma relembrada de tudo aqui que a gente falou principais fatores de risco obesidade sedentarismo alimentação inadequada tabagismo colesterol alto diabetes estresse psicossocial acho que são esses os principais isso aí e lembrando que quando a gente fala de estresse a gente está falando para as crianças também tá bom crianças que tem agenda pior do que alguns executivos em termos dessa alimentação pressão alta pressão alta também como fator de risco e a alimentação que tem um papel importantíssimo nessa história quais são os principais vilões? os carboidratos as frituras refrigerantes açúcares doces em geral enlatados embutidos por conta da quantidade de sódio contido ali nesses alimentos também e aí quando a gente fala em prevenção a gente falou em fator de risco quando a gente fala em prevenção como é que a gente previne? com um estilo de vida saudável acho que as pessoas têm a capacidade a possibilidade de mudar o destino delas adotando hábitos de vida saudável é difícil é difícil mas é possível com impacto inclusive na questão genética né porque as pessoas ah eu tenho uns genes eles podem se expressar de uma forma positiva com menos risco se você adota hábitos de vida saudáveis tanto para doenças cardiovascular para câncer para outras doenças então acho que a pessoa se informar e de alguma forma tentar se organizar para realmente poder adquirir hábitos de vida saudáveis né e você tem trabalhado aí né em prol de propiciar as pessoas o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis né sim é porque que as pessoas muitas vezes elas têm tanta dificuldade em mudar o seu estilo de vida a maior dificuldade hoje das pessoas é realmente em relação ao tempo né a vida corrida trabalho tem que levar a criança na escola volta né então as pessoas hoje elas têm uma vida muito corrida né então isso dificulta bastante dificulta mas dizem que tempo quando a gente estabelece prioridade a gente acha né você adequar o seu tempo quer dizer ter um planejamento do tempo é fundamental se você perde 30 minutos na rede social é o suficiente para você fazer uma atividade física em casa que seja já ter um impacto em redução de risco de morte se você antes de dormir fica na rede social vendo televisão ao invés de por exemplo se planejar para o dia seguinte você sabe que vem para um programa que na hora do almoço traga a sua fruta e por aí vai quer dizer então tem uma questão também de planejamento e de gestão do tempo né com certeza a gente tem muitas demandas hoje em dia mas tem ferramentas que você pode utilizar e estratégias para poder adotar os hábitos saudáveis né porque a gente aprende que ou a gente corrige as coisas pelo amor ou a gente corrige pela dor né se a gente não acha tempo para cuidar da saúde pode chegar para cuidar da doença minha mãe dizia quem não ouve sossego ouve coitado né é isso aí é uma boa é um bom ditado é isso dele gente olha muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês por vocês estarem aqui para a gente poder juntos né tá aí participando desse movimento de alerta à população em relação às doenças cardiovasculares brigadíssima obrigada e obrigada a você também que participou conosco e você sabe que o Cabeça Pela Cima a gente sempre termina com boa música e a Aline Menezes é que canta para a gente hoje paz eu vou para o alvo Eu vou, o meu prêmio Vou conquistar, eu vou O pardal encontrou a sua casa Andorinha, ninho para si Eu encontro em seus altares Eu encontro em seus lugares Mais vai um dia aqui A porta da tua casa Do que mil em outro lube lá Então eu vou Para o alvo eu vou O meu prêmio vou Conquistar, eu vou Para onde fugirei? Tu estás comigo, eu sei Minha alma sabe muito bem E se eu subir E se eu subir Essa canção que eu fiz Ele escreveu em mim No meu coração O meu andar O meu falar Ele conhece Vem me guiar Vem me guiar Ah, 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 ah Mude, tente mudar Mude, tente mudar Essa canção A CIDADE NO BRASIL Obrigado.